Tinha Sob Cara, vocês lembram daquela musiquinha Deep U, qual que era? O Astro Playroom lá, cara Que foi o de estreia do Playstation 5 Aquilo lá foi muito bom, né, véi Foi muito bom, né Olha só isso, gente Olha só isso Nunca tive um original, véi Na minha vida Vivia dando pau Eu zerei Metal Gear 1 Mas duas vezes sem memory card, véi Eu jogava Master League No Ineleven 4 Sem memory card, véi Fazia tudo que tinha que fazer no Master League Pô, ia lá, comprava o Shevchenko Desligava, perdia tudo, véi Porque eu nunca tinha um original Nunca funcionou essa desgraça Legal, agora tenho 3 aqui, ó Gente, hoje iremos jogar aqui Astro Bot E... Pô, é jogo exclusivo, né PlayStation Será que é o novo mascote? Vai ser o novo mascote Já perdeu o Crash, né Novo mascote da Sony E, obrigado PlayStation Brasil Tem enviado uma cópia pra nós E hoje vamos jogar, então Um joguinho de plataforma, né, cara Onde eu sou horroroso O som tá saindo no controle aqui também Vou ter que tirar Vamos ver, né O Playroom Ele foi o que mais aproveitou Os recursos do controle, né Vamos ver como vai ser nesse aqui, véi Se alguém antigo não tinha Passor Ou é o Solid 1, não Eu nunca soube, não Olha o chat aí, ó Olha o mod tentando banir o chat Caraca, o que é isso? Olha lá O que é o Jeep? Oxi Valeu, Drago Obrigado por resolver Cara, pra eu ter aberto live no YouTube, hein Nossa Quebrou o PlayStation 5, mano Olha o preju, véi Caraca É assim que é por dentro, então Galera, tava mó de bola Nossa, tadinha É, não tem como não, mano Olha isso A vibração do choquinho ali Tipo, você sente passando assim no controle Cara, é muito da hora Quando eles aproveitam os recursos mesmo do controle, né Vibração Ah, mas eu tô sem o negócio do gatilho lá Eu desativei o A força no gatilho, tá ligado Porque eu acho que quebrou uma molinha por causa disso Valeu, Rick Pera aí Isso vai ser estranho Pô, LittleBigPlanet Então, fala que eu substituí o LittleBigPlanet, né, mano Mas LittleBigPlanet era bem criativo, né É, eu desativei lá Esse negócio de Dar resistência no gatilho lá Porque Tava jogando bom de guerra lá O bagulho quebrou a molinha, véi Pera aí Deixa eu ver aqui Opções Ahn Eu queria desativar Eu queria desativar o som saindo no controle Cadê? Opção não Vamos continuar por enquanto Então, né Buscar aqui Ah, tá Você já sabia a premissa do jogo, vagabundo Entendi Olha só Sabia a sinopse do jogo Bichinho fofo Então, esse jogo aqui, gente Tem minhado dele aqui Mesmo na base É um jogo de plataforma Cara Tô lascado Tô lascado, né Espero que eu não, né Nossa, pode descer a porrada no bichinho É o O Alexander O Elder Ring Puxa É um satélite, véi Tá bom, né Pô, eu queria muito descontrole, tá Muito bonito descontrole, mano Aceite de presente Alô, Sony Receite de presente Os outros ainda não dá, né Gori, gori Nebulosa do Gorila Tem 42 Ah, mano Caraca Ué, esse Prime aí Falou pra buscar os filhos dele Tem tudo isso Era tudo o filho dele É o Catra, mano Obrigado, Krenak Tamo junto, mano É o Komi de volta, né Vem aqui Certinho Tá, então bora Aí tem 16, sei lá o que De quebra-cabeça Jardim e Celestias Bom, aqui pelo menos tem 7, né Parece Vamos tentar achar tu Falta jogo de mascot então, né Acho que ele tá vindo pra isso Mas eu preferia que fosse um bichinho, né Um animalzinho e tal Que nem Crash e tal Porque é um robô Filha da mãe E agora, hein Vagabundo Já acho o design dele muito simplesinho, né Bem, sei lá Mas, né É o Mario do Play 6 Entendi Nossa, meu jogo tá muito bonitinho, né Visualmente falando, assim Um coloridinho Quando que vai sair o jogo da Peach, gente Tem que tentar algum esquema que a gente vê, né Jogar joguinhos assim De vez em quando é bom, né Ficar só jogando jogo de matança desenfreada aí Tá dando tiro, porrada e bomba Às vezes é bom relaxar, né Com o joguinho mais de boa Vou jogar em jovens tolas hoje Cara, não sei O que é isso, cara Ah, tá Não, pera Ele tá dentro do meu controle Ah, e aí Ah, tá Tem que fechar Vai embora Aqui é o checkpoint Quantas horas esse jogo tem? Não sei Mas parece que não é muito longo, não Deixa eu ver aqui as opções que temos agora Cara, cadê as opções do jogo, velho? Não tem nada de opções Ah, estranho isso aqui, né Será que eu tenho que ir pra tela inicial, velho? Deixa eu ver, gente Tô sentindo que o som ambiente tá Tá mais alto do que o bonequinho Ah Cadê o som do jogo, gente? Na moral Pô, Ricardo Talvez, hein Não sei Ah, tá escrito certo Isso aí É isso que você quis escrever Vai pegar Eu não entendi Eu queria ver As opções do jogo De áudio Essas coisas Tá estranho Não tá estranho Não tem ali Onde que tá? Em algum lugar tem que tá Não tem um Não tem um Aquário Acima Pegar o robô Nossa Aquário é quanto? Pegar, né? Só pegar Dar uma porrada? Não se fala pra guardar? Porque guardar tem o botão Ah, tá Ficar jogando pra cima Assim? Que maldade, velho Achei da hora Jogar pra Ah Os lados não dá Assim? Tadinho, mano É o robôzinho sonista Isso aí, velho Boa noite, musa O Ronaldinho ali Que isso? Vagabum Toma Caralho, velho Fiz um gol Deixa eu mandar as três Acabei com a diversão Da galera aqui Joguei os robôzinhos Pra cima já Era isso? Vocês queriam Isso? Esses bichinhos Tinha no Playbook Não tinha? Ai, cacete É, pé Receba Olha, é do Rating Clank Isso aqui, né Ah, então Vai ter várias Participações Eles vão estar vestidos Com várias roupinhas De participações Legais no jogo Vai ser bem legal Tentar achar todos Descobrir quem é Quem é quem Vai ser interessante Vamos ver quem é Sonista Mas não tem Só da Sony Tem algumas outras Participações Que eu não lembro quais Peraí Ah, tá É, o Play 1 Também tinha Mas esse aqui Parece que vai ter Mais ainda Ai, ai, ai Ai, ai Ai, sim Ih, fase aquática Lascou Já era Mas esse robô Não precisa respirar, né Se ele enferrou já Sapinho, velho O jeito certo de pegar isso aqui, velho Toma Aqui não vai sair só porque eu tô perto Vou me esconder no mato Não se esconde no mato Ah, não vai aparecer mais, não? Eu achei que não podia entrar aqui, velho Oxi O que é isso? Faz bônus? Come daqui Oxi Esse aqui é do Ratchet & Clank também, né? Pera aí Aí é meio estranho, né? Dá bifuda, pô O que é divertido fazer isso, velho? Na moral Pera que com a vibração assim você sente, né? Os bonequinhos caindo certinho, velho Meu Deus Vou parar com isso Olha o chat ali Estão resgatando todo o chat, velho Que a Nath espalhou por aí Os filhos do Prime, né? Aqui é o amarelinho do Gugu Vamos ver se eu conseguir subir em cima dele Pular depois ali Ah, será que tem que pular nesse bicho aqui? É, isso mesmo Acho que dá pra chegar lá, mas... Não dá, não Tem que pegar um impulso da hora aqui Mas não pega, não Onde está uma peça, velho? Dá soco na caixa Tá achando que é o Shiryu, é? Ai, ai, ai Eita Será que a gente chega ali, hein? Vai ser... Vindo lá de cima, talvez, né? Sei lá Ou... Pera aí Tadinho do bicho, velho Estourou ele, né? Basicamente Ah, lá, ó Não, pera O que isso faz, velho? É o Fugzen do... Do... Do Ruf? Cara, que isso, velho Agora eu acho que... Talvez a gente conseguir lá Eu não precise ir... Muito longe Tem uma pecinha pra gente pegar ali, né? Ah, com certeza, Ragnar Aí, ó Ah, dá pra... Tirar um pouco de ar Não precisa tirar tudo de uma vez Ah, mas não dura muito Tá, ok Acho que esse jogo aqui Em uma hora Deve ter vendido mais Muito mais do que o Concorde lá, né? Pô, o Concorde parece que só vendeu 25 mil, pô Aqui vai vender muito mais que isso Não, muito mais que isso Aposto que esse aqui deve ter custado menos da metade Pra produzir Dizem que vendeu 350 mil copias Será que isso fala, né? É o Mario Robótico Skin de robô Aê, mais um robozinho Mais um do chat aí, gente Cadê? Cadê? Quero jogar pra cima É, fechou É, fechou Ai, ai O Concorde vendeu sim 25 mil, né? Vou atualizar aí É o que vendeu mais Última vez Ah, esqueci do Flamingo lá Com essa pecinha aí Se eu esquecer alguma coisa Deixei pra trás aí Pra avisar, tá, gente? Não precisa falar de coisas futuras Mas coisas do passado Ó Não sei se dá pra entender Tá, é isso Uh, consegui pegar Ah, boa Peguei os três E aí? Uh Obrigado por avisar Que eu esqueci a peça do Flamingo Pega muito Muito bem observada Agora Faz o seguinte Dá um pause na live E play de novo Se você tiver no PC Se tiver no celular Fecha e abre o app de novo Porque Eu acho que você pode estar trolando Ou Tem a possibilidade Já que você é um cara sério E tal Você está com um delay Enorme Ah, é Tinha um escondido aqui, velho Ah, na TV O delay é maior Ah, então é isso Tem a possibilidade Do PH Tá de trolitos Mas o PH Não é muito de trolitos Por isso que eu pensei Na possibilidade do delay Tá, né? Ah, é Puta, delay hoje Eu vou pegar Ó Não Me dá soco com R2, velho Caraca O robôzinho é forte, né? Ah 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 Tinha um bot Sendo carregado Pela tartaruga Na piscina Oh no man Não vi Eu avisei Ele ignorou Eu não vi Não vi vocês também Falando Ah Qualquer coisa Depois a gente volta Se faltou só um, né? Aqui são Pô, não vi quantos Quantos que eram? Eram sete também? Será que é sempre sete? Não, né? Vai ter vezes que vai ter menos, né? Ou mais Vai melhorar o pouso, velho Vai pro aqui Lembra o Shark Aqui Ó Ou Zelda, né? Acho que é pra sentir a vibração Ah, tá Empurrar Tava sentindo a vibração Eita, nós Tava sentindo a vibração Aqui Rapaz Que mapa bonito, velho Curtindo o gamezinho? Ah Tão bem No começo do começo, né? Mas o Playroom Eu já gostei bastante Então Esse aqui Vai fugir muito Adorei o Playroom, velho Sério Vocês devem dar uma musiquinha Nossa, muita loucura Da hora Sentir a vibração Aqui É um joguinho bem divertido Toma Toma Ai, ai 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 Why Schut O que é isso? Aí sim Ok Já tá em quanta média das notinhas lá Desse jogo aqui? Não que eu ligue, né? Opa É, não é um bote aqui? Ah, meu Deus Nossa, ele vai em cima do bichinho Coitado com a linha, velho Rapaz, ele tava com uma média alta Nossa, 94, meu Deus Olha o Yoshi Olha É os Manga Como você chamava essa fruta no Crash? Olha lá ele Que da hora, velho Oh, mano Até aqui o Crash aparece lá no Xbox nada Mas supiar o maluco Não é peão Mas adora sair girando por aí Oh, que massa, velho Eu tô ligado que ele ia aparecer Já tinha visto uma imagem Poxa, cancelaram, né? O jogo do Crash Não sei se eu fico triste, não Pra falar a verdade, viu? Não sei se eu fico tão triste O tanto que eu sofri Nossa, aí, ó Só falar em Crash, velho Só falar em Crash, velho Meu Deus, cara Cara, o tanto que eu sofri no 4 Deixa eu ver se tá aqui Vai ter barra-morte? Olha, só mais um Foi bom Eu já ia vir aqui de qualquer jeito Eu lembro quando dava pra jogar O joguinho do Crash Dentro do Unsharker 4, velho Massa Rapaz Quem diria, né? Oh Daqui dá pra ver se a gente perdeu alguma coisa Não fizeram aqui, hein, gente? Bots Não certo também? Vai ficar fazendo pose A bonita é você aqui no chat, né? Maravilhoso O jogo é bonitinho Bonitinho, bonitinho demais Ah não, boneca russa Quase me lasquei aqui Ui Deixa o chat em paz, vagabundo Toma uma bicuda, chat Ah, é Joga o chat pra si 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 Ninguém vai vomitar não, né, gente? Pô, quero a música do GPO de novo Se bem que eu acho que esse aqui Não vai ser um passeio dentro do Playstation Vai tomar que tem a música do GPO Mais um, mais um chat Ah, mostra ali, né? Falta, e só falta dois E um é Acho que é, tipo Participação especial, né? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que fofura, velho Olha lá O Thresh todo doido Ai, ai Jogou ARMYs? Acho que não Eu acho que só tá equilibrando aqui a parada, né? E só falta a unha O especial, né? Botezinho antigo, ancestral Calma aí Pera aí Pera aí Eu venho aqui Participação especial deve tá por aqui Uh! Oxi Ah, num desses mapas aqui pode ter o... GPO, né? Esses mapas secretos assim Olha aí Esse aqui é daquele... Jax, não sei das quantas lá, né? Esse eu nunca joguei Aê, completamos tudo Guerreiro do Eco Tenho esperança digna dos... Recursores Alguém jogou? Era Jax? Né? Boca do mamaco Jogo do mamaco Eita! Pô, podia o analógico direito controlar pra onde ele dá o soco, né? Aí só vai pra onde ele tá o endo. Achei fácil, hein? Achei fácil, hein? Não é só os likes, gente. Ó. Dessa vez foram todos, né? Olha o Crash dançando, velho. Meu Deus do céu. Eu quero twittar o quê? Vai twittar o quê, mano? Ah, gente, vai ficar pra sempre ali, ó, faltando um, ó. Vai lá no Blue Sky, pô. Já criou o contrário? Ó, aqui também, hein, sete, hein? Duas partes... Peguei todas as pecinhas do quebra-cabeça. Ah! Oh no! Onde será que tava, velho? Ai, ai, ai. Vai lá pro Threads, pro Blue Sky lá, pô. É, não tô controlando a nave. Ah, não! Poxa. Motion control, gente. Droga. Giroscópio. Nossa, é um... Estranho! Preferia que fosse no analógico. Mas dá pra trocar ali, né? Mas vamos deixar assim por enquanto. E aí, quem que vocês acham que vai aparecer agora, hein, gente? Pela cara do mapa... Acho que vai aparecer o mágico. Ó. Cone, os conezinhos, filhinho. Uri! Uri! Ai, eles tão na galáxia dele, né? O Kong vai aparecer aqui, então. Aí, gente, ó. O Kong 2. É aqui, ó. Esse vacabundo é inimigo. Quase que eu não pego esse aqui, hein. Ah, é, ó. É verdade. Tem o ape, sei lá, das quantas, né? O primeiro jogo... Era um jogo revolucionário, né? Por causa do primeiro a usar o analógico, né? O Playstation... O que você acha não? O que você acha não? Achei um aqui, ó. O que você acha não? O que você acha não? O que você acha não? Ape Escape é meu jogo favorito, sério. É inesperado. Se fosse Yakuza 3. Dá pra gente ir pra lá, velho? Dá licencinha. Dá licencinha. Uou! Achei que ia pegar na minha cabeça. Ai, o cachorro! Esse cachorro que o Prime tá falando. Eu vou buscar também. O que? Não, pera. O cachorro tem... Sai foguete dali, hein? É peida, né? É brido. Legal a física aqui. Lembra um pouquinho o Nek lá que faleceu, né? O Sony fechou, né? A Japan Studio. É que ele não era tão legal assim que nenhum lasto, mas... Tinha seu charminha, né? O que é isso? 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 aqui para ver como é que é, acho que aqui é fase bônus né, olha lá do para para re sei lá que não quero não, uma coisa assim, oxi, pera, o que é, você só faz uma plataforma não vai para cima né ah tá, tem mais lugares, ok, tem mais lugares, tem mais lugares vamos ser mais rápido acho que tem que pegar, pera aí, ai ai ai, acho que vai desfazer, droga bom, de algum jeito eu consegui né, eu acho que tem uma escada aqui véi, liris, lirista apaixonado, um cãozinho descolado com o poder da confiança ah, achei que tivesse visto uma escada ali véi ah, ali tinha dado a letra né, ó, anolei para esse lado agora entendi fiquei só preocupado em sobreviver oxi ah, tá triste com o trabalho né, CL e Thanos nossa, e os pombos cagando tudo na gente ah, mas é só para isso? porra, quanto pombo eu acho que você tem uma força olha, claro que é o que você quer me mandar vai ai eu acho que ele é ok, eu acho que o que sehr É verdade né, teve o Flamingo, Gomu Gomu No, Ido, e agora esse aqui, projetar pra frente. O Flamingo, Gomu, e agora esse aqui, projetar pra frente. O Flamingo, e agora esse aqui, projetar pra frente. O Flamingo, e agora esse aqui, projetar pra frente. Foda né, ovelha do Rock, porque fazer Reps, você pode fazer um só, acho que é do mesmo jogo né. Eu acho. Ah, pode ser hein Davi. Nossa, mas que brindinho, brindo. Não é pra juta hein. Ai. Ah não. Ah não gente, aí ó, aí ó, aí ó. Que medo. Não preciso pular né, só ir reto. Eita nóis. Puxa, acho que eu não consegui os três bagulho de quebra-cabeça. Onde será que tava? Mas todos os bots sim né. Salvei o chat mais uma vez. E aí no... Ah, precisa ter vinte pra ir ali. Entendi. Ah lá, faltou um de novo. O que que esses aí dá mesmo velho? Ainda que lá tem um bagulho extra né. Aqui que faltou um. Rodileira dos Sundays. Ó, a gente já pode ir no boss ali, mas a gente pode ir nesse aqui antes. Esse aqui é o Astro Bot. O que vem com o Play 5 lá é o Astro Play Room. Esse aqui é novo, saiu hoje. Ai, desculpa. Achei que isso era um dos bots. Ó, tem um ali. Olha lá. O Snoop. Snake. Snake. Como que eu bater nele? E aí gente? O que vocês acharam desse hein? Top. É... Um boneco de neve na neve. Nossa, eu matei o boneco de neve na neve. Ah, mas tinha um segredo. É, o mascotinho é o... O Astro Bot. Já teve outro jogo também pro VR. O mascotinho, né? Da... Da... Da Shani. Aqui que eu puxei aqui e apareceu o quê? Me esqueci. Tá. Só tem um... Eu ia falar que só tem um caminho, mas tem esse aqui também. Mas acho que dá pra gente ir aqui. Olha aí. Tinha um do Shack escondido fazendo boneco de neve na neve aqui, velho. Foi parar numa live em tal... Mano. Eu vi gente reclamando isso aí na live do Heitor também, ó. Cara, pelo amor de Deus, velho. Olha o que a Tut tá fazendo. Esse app horroroso deles aí. Fala sério, né? Olha o Psycho Mantis aquele ali. É... Problema do app, lixo. Ah, isso aí é muito ruim, né? Ficar tirando gente da live, pô. É um sacrifício da gente manter o... A galera... Pra Twitch lá ficar... Mandando pra altas lá, pô. Se for mandar pra cá, tá com foco. Hahaha. Ai, velho. Na moral, velho. Foda, velho. Será que eu vou ter que trocar de controle, gente? Pra salvar o Psycho Mantis? É, uma foco aqui, velho. Essa aqui não sai daqui, velho. Néstor. Ua... Já tá assim, hein? Porra. Aí, ó. Sai comentes. Quarto ouro. Ah, eu não li. Eu não li do Snake também, tá? Vocês leram aí, gente? Tá escrito... Oxe Não dá pra bater esse aqui É, tá com problema no app mesmo Falou que empate Bom jogo aí Ah, esse aqui tem que puxar aqui o rabinho Do foico Rapaz, olha a física aqui Tadinho do bicho Ai Vem ver esses vagabundo aqui Rapaz Todo mundo na roda aqui, véi Vambora Tem que jogar aqui, né Ah, ele tá patinando Ainda faz manobrinha Ai, tá voando ali Ah, dessa vez peguei os três É, o que acontece, gente Quando pega os três Será que é pra Juntar um monte dos outros mapas também? Salve o chat! Aí, mais um do chat Salve Cadê o Aiolis? Não sei, tá Vai ir mais cedo Aiolis Ele está sendo convocado no chat Pela polícia Agora vai se apresentar no QG Nossa, tadinho do bicho Ih, olha o pai lá Toma Nossa, um sundae gigante ali, véi Pera, ali já é a chegada? Onde é que eu peguei? Nossa, mas falta uma galera ainda, véi Como assim? Onde que tá esse povo, mano? Peraí, pô Ali eu acho que é a chegada, né Ué? Ah, eu achei lá atrás É, não é Aonde? Ah, aqui tem coisa Eita Ele deve ter uma participação especial Se for Ah, eu acho que é o Ah, é o Raiden, mano Vamos tentar ler aqui Ninja Misterioso Nem amigo Nem inimigo Isso aí Esse foi dedicado ao Metal Gear, né Não é só jogos Só da franquia Tipo, franquias do Playstation Tem já o Crash aí Metal Gear Mas Crash Já foi, né Mas Metal Gear Nunca foi exclusivo Quer dizer Exclusivo Não falta de outro lá Mas Mas não foi da Sony Da Sony Vai ter feito as parcerias lá Ó Pag em gerada Vou ter que voltar aqui De qualquer jeito, né Voltar onde eu usei o porquinho Pela primeira vez Aí, tipo, apareceu aquele Tornadinho ali E aí Ele aparece atrás No mapa, será? Opa O bagulho ali Acho que eu não usei não Quase Quase É mais fácil voltar na fase Do lado com medo Do que Ficar voltando assim Ao contrário Ficar voltando assim ao contrário Vem voltando tudo Eu vi que ele patina Aqui, né Aqui, né Bagulho Nossa Nem tinha visto Aqui É boa Tá, mas agora Esse tornadinho Eu não sei O que que faz Se aparece alguma coisa Pelo mapa Aqui Ou se é pra quando Depois a gente voltar Por exemplo Ninguém manja, hein O demônio Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Agora Aí Não, mas como que acessa Esse mundo secreto aí É no mapa aqui mesmo Ou depois 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 que volta Pá Ah, ele contando, velho Ai, ai Nossa Ah, delay maldito Tem que pegar Tacar o porco na foca É Boa ideia Podia ter feito isso Antes de ir pra próxima fase Volta no pé Volta no pé 5 Ai, tem que voltar aqui Aqui, ai, tem que voltar aqui Ah, a gente tá resgatando ele então também Ah, a gente tá resgatando ele então também Eita Eita Virou um mapa aqui Virou um mapa aqui Ai, tipo Ah, isso aqui acho que tinha no playroom, né Ai, quando completa aquilo lá Vai poder ir É isso? Não é pra eles fazerem alguma coisa aqui não? Parece o VMU isso aqui É, botou o Spy na pedra ali, mas... Ah, eu ajudo também Entendi É, tinha que ajudar também Laboratório Ih, até aqui tem gacha, gente Ah, quanto mais botes a gente tiver Olha lá a galera vindo, ó Vem, chat Vem Bora Força Caralho, nossa, dei porrada em você Ai, ai Ah, mas aí vão ser usados nos outros também, né São vários quebra-cabeça aqui dos gacha Olha lá do Metal Gear, véi Haha, que foda, véi Na moral Era eu Não, gente Ai, eu tenho que balançar essa bagaça Aê, boa Queria pular lá não Nossa, e aqui O Ratchet Clank O Crash Tem essa pokebola aí Nossa, caiu em cima dos botes, véi Nossa, eles caíram ali, véi Meu Deus Teve alguém que caiu no buraco ali, véi Ai, cara, olha isso Vamos, chat Vamos se unir Conseguir passar as paradas Ai, tipo, aqueles bagulho que foi abrir, então Eram essas paradinhas extras aqui Esse aqui é o Astro Bot Hugo O mascotinho da Sonic O chat trabalha junto Cada botzinho ali é o chat Cada um do chat Conforme a gente for completando Vai liberando mais coisa aqui, né Olha, faltou um Não acredito Será que já tá liberado, véi Em algum lugar Ah não, acho que eu tenho que completar Acho que o do bagulho do gorila, né Se pá Vai liberar mais um Ou aquele lá Que a gente não pegou três, né Talvez Vambora É, pode ser aquele da fase lá mesmo, né Que eu não peguei Ok, ok, ok Aqui é um até bem Ok, ok Ok, ok 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 Eu acho que é a fase final desse aqui Ah, lá, velho Caraca Entendi Boa chat Só tem um Astrobot E é um especial Então não é do chat Opa Gorila Land Cara, o que é pra... Acho que é melhor... Controle, né? Do que ficar mexendo com... O analógico do que ficar mexendo com o Troy, né, velho? Fica batendo aqui na cadeira Ué, deixa eu iniciar aqui Vai que tinha alguma coisa naquelas caixas lá, né? Eu tinha que... E aí, ó... Agora é o analógico, ó... Olha só a moedinha, certo? Olha só a moedinha Vambora Oh, meu Deus Pega o bagulho Ae, o cachorrinho voltou Já tem, né, alguma coisa escondida ali, né? Fica ligera Fica ligera Fica ligera Parece que tem uma vidinha, né? Nas árvores aí Que nem no Sonic, né? Eita, nós O que foi isso? Nossa senhora, velho Eita, ó Sonzera Ui Obrigado, você tá me ajudando Eu acho Rapaz, o tamanho do bicho Nossa O que é isso atrás de mim? Uns coraçãozinhos, velho Minhas vidinhas Banana Ah, vai explodir Ah Entendi Nossa, eu bati no olho Nossa, olha o olho vermelho Já com o Jout Vite Minha mão tá suja Ai Me lasquei, velho Pulei duas vezes sem querer É, na minha vidinha mesmo, gente Vem, vem Vem Duas, Nick Bem-vindo Rapaz, calma aí, velho Tá estragando o Sinai todo Oxe Oxe Que mordida estranha essa Vou tirar o platinão dele aqui, ó Mentex Caralho Imaginador Tadinho, velho Ficar um macaco Bunguela Tá de boa, cara Será que eu consigo comer Banana ainda? É a lente, né? Que fala Ai, meu pai amado Quer dizer, agora já tá começando a ficar complicado, hein Será que era pra eu ter achado já o especial, velho? Ou não Ai, ó Vem pro escape aí Ai, velho Escapa, meu filho Oxe Olha só Ajudou a pegar o macaco, velho Muito bom, velho Ai, que macaquinho fofo, velho Na moral Vambora Ai, ai Tadinho do mamaquinho, velho Ah, tem mais um ali Ué O que é isso aí, gente? Eita, só especial Caiu na rede é macaco Nossa, só tem coisa especial, velho Olha, qual é o vagabundo ali, ó Cara, que joguinho bom, hein, gente Na moral Acho que Desafio Desafio Desabando É, o Kong voltou, velho Acharam que ia se livrar do mamaco Eita, nois Ah, entendi O que é que é o desabando Ah, isso aí vai ser alguma franquia de beisebol lá Que eu não... Herói do Home Run Que quer que apareça Ele vai rebater Quero ver ele rebater as críticas depois aí Que vão... Ver... Sobre meu gameplay avançado aqui, velho Gente, olha isso O tanto Meu Deus Dez Seis Dez Rapaz Só especial Esse vai ser bom Esse vai ser bom Rapaz do céu Pera aí Eu vi um... Uma luazinha Um meteoro Sei lá o que Passando aqui E já era Estrela Volante Sola É, mas ali Eu não peguei Não, cara Não era o próprio Ape O bot Mas só tinha um Nossa Brancada Nossa Ah, foi mal Bichinho Era pra você me ajudar Aqui Eu te dando porrada Eita, nós Por que eu só não fui No lado contrário, né Eita, nós Não pode encostar aqui Aí, ó All right GTA Ai E aí, conseguiu o contato? Chegou Mas descobri de onde é Ah, o loirinho Lá Coisa vermelha Ah, achei que era Era pra pegar Era só pra fazer isso aí Ah, achei que era Coisa de pegar Pô Pô Não é possível É do Yu-Gi-Oh Ah Não, mas O próprio Yu-Gi Aquele ali? Ou é De outro Outro personagem O Yu-Gi Acabela Diferente, né Não sei o que Tem mudado Nos mais recentes Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ui Ah, principal de outra temporada Nossa, não quer imaginar Só conheço o Yu-Gi Eu tenho que chutar O bicho nele, né Bem mais fácil, né Esse gatinho aqui é do Poxa Vou ligar, mas não lembro o nome Tô ligado Gato esperançoso O Ronard é humano Era alguma coisa de ritmo Ou não Não sei Cipio Nossa, outro mapa secreto Mania de nostalgia Eita Essa eu quero ver, hein Mas eu quero ver Quem vai aparecer aqui, velho Eita, Minecraft Olha, vocês viram o trailer lá Do filme de Minecraft? Curtiu? Ui Oh, meu pai amado Ryu, velho Parece que eu não esperava Caraca, mano Toma uma bicuda Toma o Tectugue aí, ó Rapaz Uh Guerreiro disciplinado Você tem que vencer o soco do dragão Para ter chance Cadê ele? Isso aqui não dá pra jogar, velho Ah, não Só porque eu Ah, tem que jogar no analógico também Ah, era só mais corte do PC japonês Que legal Era estranho O quê? O quê? Ana? Esperava Achei que era o Gold chegando Ah, aqui só vai ter estrela, hein Gente Ah, velho E eu me pei Uma casa do Mestre Camo lá em cima Oxe, cheguei escorregando a banana, velho Aí é foda Olha o Batuque, velho Valeu Ana, pelo Beatus Tá pagando o salário, né O salário Olha lá Ah, ele fica correndo atrás do Ape, velho As ideias, cara Nossa, velho Eu não deixava, hein Ih, jogou a responsa pra mim Oxe É o quê? Eu virei o boneco Ele vai ficar de boa aqui Ah, não, vagabundo Vamos, vamos, vamos trabalhar Vamos trabalhar Vai ser vagabundo 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 Que vagabundo, gente É, vamos jogar Eu nunca joguei o Ape Escape, eu acho Eu acho que eu nunca joguei Então, essa é a primeira vez, né Olha, que nem a Animal Cross Pegar os bichinhos aqui também Não dá pra pegar, não? Ah, dá sim, ó Parece que nem a dar, né Vamos daqui, meu Saudade de Animal Cross Ai, o macaco se esconde na moita Tem que ser Tipo o chat Olha a ponta, né Filha da mãe Ai, caralho Me fudendo Oxe Vem pra cá Vem pra cá Seu macaquinho safado Macaco nervoso Fica muito ansioso Perto de redes Cara, mas tem mais de um No jogo lá do Ape Escape A gente tinha que pegar vários? Do jeito sim, né Ah, não São vários, véi São vários, né Ai, caralho Pra quem nunca jogou Ape Escape Pô, vai dar pra jogar aqui, é bom Nossa, foi esmagado Que isso, virei um papel, véi Volta aqui, macaco vagabundo Aê, ah, todos são macacos ali, ó Pelo jeito, né Macaco consciente Sabe que você está lendo isso Olha as ideias Olha a dança que o macaco está fazendo, véi Na moral Vai, faz a dancinha agora, safado Macaco pra terra É, tá sempre fazendo macaco isso Entendi No final vai ser o Wukong Que a gente vai pegar, véi Vai, véi Oh Tony Hawks Ligou o alerta vermelho lá, né Ai, besta Macaco natural Não se esconde tão bem quanto pensa Verdade Ai, droga de lama Mas que cacete, esse aqui não estou conseguindo pegar, véi Mano, isso é Falta aqui, desgraçado Ah Oh, esse aqui deu trabalho, hein Nossa, mano Macaco tinha, um milagre que apareceu É, então Eu não tinha, um milagre que não queria nem ser pego, véi Foi, caralho Nossa Metal Gear já foi, já, véi Valeu, neto Caralho, eu sou demais no bagulho do sub, véi Meu Deus Oxe Macaco da liberdade, véi Não tem mais, né, no Brasil Ó É uma bagunça que eu fiz ali Tem um macaco em cima do disco voador ali, véi Vagabundo Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ai, mano Ai, mano Ai, mano Ai, mano Ixi, aqui, vai ser complicado, hein Vem pra cá Ai, mano Você não vai ficar me enganando não Quanto macaco Nossa, não matou macaco não Vem aqui vagabundo Filha da manha ligeiro Caralho Volta aqui Volta aqui seu maldito Droga, ele é muito espertinho Ai, velho, namorando Macaco aéreo As altas traquinais Entendi Só porque ele tava voando Deixa o lazarenta Pode ir isso, Arnaldo Tá faltando um macaco Achei que ele ia tá aqui Falta em alguma moita, né É, tá dizendo que tá em cima Ah, que lá, então É, é isso, né Tá dizendo que tá em cima, né Não parecia um macaco ali Ele pode tá dentro aqui Esse treco ali, né Memória da nave-mãe Espec Não sei não, hein, gente Acho que tô enganado Achei que só tava apontando Pra onde tinha que ir De fato Ah, tem que jogar nele Já vi que deu merda, né Ah, cara Tá atirando, né, véi Opa, caiu Toma Ah, ele era o último mesmo É, pô Tá disfarçado, né Ah, não Acho que um não era macaco mesmo Antagonista ao B Ah, tá Era um macaco diferenciado Ou era tipo Tarzan, né Disfarçado aí Macaco mais maldoso Entendi Já tomou a parte da nave Muito bom Então tava certo Memória da nave-mãe Sabe onde já estivemos Ela sabe aonde estamos Top Top Tô bem franco Eu teria um PS5 Só por esses jogos Do robôzinho Que é legal pra caramba, né Olha o PV, cano Ah, a gente ia voltar aqui De qualquer jeito Não precisa ficar voltando Antes então, né Quanto slot, né Você esgateou a memória Da nova mãe Mas não serve pra nada Do jeito que está Vamos consertar Let's go, bora Hum Ok Ô, macaquinha ali embaixo A galera torcendo ali, ó A gente pegou já, velho Ai, meu Deus Esse jogo aqui é uma fofura Sem limites, velho Ok, meu Ai, o robô sentiu dor ali Calma Não é uma tela do Ban, não, gente Dá pra não colocar Meio torto, né Queimar a placa amanhã O chat tava torcendo aqui Por nós, né Ah, lá, velho Assim que é o Playstation, gente Deixa aí, ó Por dentro Pra quem não saber Olha o Memory Card ali, ó Inesquecível Vai fazendo a dancinha com a mãozinha Do gatinha do gatinha ali, ó Ai, velho Na moral Que pior Licença para gastar O laboratório gato está aberto Hora de gastar todas aquelas moedas que você coletou Do gatinha do gatinha? Ai, velho Ah, velho Ah, esse aqui tinha no Playroom, né? O que faz, né? Companheiro espertinho do Jax lá, né? Legal, também trabalha como exterminador de insetos Ah, o Hugo, o Hugo Pô, tem que pegar aquilo lá, pra mandar pro Crash Caixa camuflada, 3 mil, o ápice da tecnologia de camuflagem dos simios Ai, meu Deus do céu, cara Será que vai ter pro Metal Gear também? Snake? Olha que coisa fofa, velho Meu Deus do céu, cara Isso aí é pra colocar no amigo atento Sempre de olho na movimentação Pô, quero do Crash lá, velho Involucro Involucro Envolve mais do que se imagina Ah, então, é, o gatinho tinha essa parada A gente tem que completar eles, né? É uns mexerico Onde tá, galera? Poxa Olha, eu tô vendo a espada do Claudinho ali, hein? Trono do gênio Domina o mundo com conforto Ah, esse aqui é o boss do Apescape Então, gente Deve ser, né? Quando eu joguei, tô ligado Planta falhada Por que não cresce? Mano, meu Deus Os macacos tão muito fofos, velho É que eu acho que não é bem assim, né? Acho que tem que cortar no meio, né? Mano, ah, velho É muito fofo isso aqui Olha, a banana ficando em pé Ó Ah, esse aqui é do... Ah A Team Clank, né? Tão eficiente quanto as outras ferramentas Ó Então a gente tem que completar, né? As paradinhas Mais banana Pra tudo pros mamacos O pensador, velho Isso aqui Para grandes pensadores Aí, ó É leitura do pensador, gente Meu Deus, cara Ah, não, cara Olha, ainda dá uma cheiradinha Top Ah, latinha, velho Olha aí, cara Caixa nostálgica Aquele controle Nossa, velho Mano, eu tava com referência disso aí Até umas horas numa máquina Era exatamente disso, cara Uma das horas que o videogame Mais me surpreendeu Na história, mano Assim, tipo Na minha vida Criancinha de tudo lá Descobri que Você não podia jogar No controle 1 Porque esse vagabundo Lia seus movimentos Você tinha que colocar No controle 2 E eu, mano E eu não sabia Foi um amigo Que foi me falar isso aí Só que aí O meu Como meu jogo Era meio piratinha Tipo, parece que Na Na No original Dizia, né? Alguma coisa assim Dava alguma dica, né? Aí o meu Porra Nem Nem Desenho tinha Era só escrito Metal Gear, tá? Aí eu não sabia Até Aí eu acho que Viu isso aí Em alguma revista Aí eu falei Nossa, que foda Muito foda Olha lá, velho Olha isso, cara Muito foda, cara Muito foda Isso que é irresistível Essa não fala É o bagulho Cara do Do beisebol Lá Ai, tá acabando E não veio o bagulho Do Crash Mais banana Não aguenta mais banana Cápsula de potássio O que importa É o interior Mas esses macacos São muito fofos Véi Que isso? Falar sério Ah Achei que era do Claudinho Mas não É do Raiden Chocotou Vibrante Operada com alta frequência Bora Não Acabou Por favor Me dá mais Moedinha Fala Tem que ir lá pegar Minha moeda Cara Eu vou ter que pegar Tudo dessas bagaças Eu queria do Crash Ah Tem que pegar A caixa do Snake Esse é um gacha Fofo Pra gente pegar Né, gente Esse aqui A gente já fez Acho que é só Pra pegar Moedinha É bom, né Será que eu preciso Também tentar pegar Aquele passarinho lá Nossa Eles estão muito longe Tem que ser Quando ele tá perto Moral Esperar Dá a volta Ah, não Ai Tadinha Ai Que safado Me dá moeda Não preciso fazer o gacha Não dá, mano Desgraça Vamos ver o gacha É 100 Eu acho que é 100 Eu não sei quanto Que custa Ai, ai, ai Eu acho que é 100 Vamos ver É 100zão mesmo Certinho Amplificador do rap 1, 2 Ah, não Tô mordeu Não manda o mexicano, não 1, 2, 3, 4 Olha aí O para-para lá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Olha lá Olha lá O bicho Onde que levantou Lá Ai, droga Nem sei onde eu tô Aqui Ai, quase Peguei Aí, ó Conforme você vai pegando Os itens Eles vão fazendo As animações Ai, meu Deus Tá velho já Parece que eu bloco Olha lá Será que que é isso? Ai, foi mal Não era você não Ah, acho que ele tá querendo A pecinha dele Esse pá, né É, o Plank também Conseguiu o dele, né Apesar que eu pego Só pra outra Olha, parece que eles estão Querendo que eu vá ali, gente Puxa Ah, nossa É o Raiden, mano Fala sério Eu vi um negócio Circulando Eu acho que, porra Caralho, velho O cara é o ninja mesmo, mano Ai, ai, ai Fala sério, mano Acho que Dá pra subir ali Ué Por que tem esse negócio Girando aqui Tá ligado O cara é bom O cara é bom, gente O cara é bom Aumentar o salário desse Isso aqui será depois Talvez, né Sei lá Bom, vamos ali, né Galera, tá aqui O chat tá aqui Em peso Vai, ó Vai, chat Macaque Ai, caraca Milhão do chat aí, ó Junto com os ícones do Playstation Deixe Deixe Nossa, quantas pessoas do chat Quantos robôzinhos do chat, né Mesmo ali Já peguei mais um aí, ó Quem que é esse aqui? Ajuda, o chat Tá doente ali Tá doente ali Ai, meu Deus Ai, meu Deus Acho que tem um outro Oh, Spiral Caraca, velho Acesão flamejante Dizem que foi avistado em Skylands Altas franquias do Xbox Aqui Ai, ai, ai Aí é foto Ixi, precisa de sim É, já teve Crash Spiralzinho É esse aqui Oxi Saiu voando Ah, é pra eu voltar Ah, nem lascando Ups, não ia ter feito isso Esperais fazer a ponte de novo Curiosidade, né Não adianta imaginar, né 50, que falta um aqui É aquele um, né Que eu deixei pra trás, ó Coitado, mal se aguentando ali Ah, aquilo ali é o objetivo principal, eu acho Ali, ó Olha lá, olha lá Falta 50 Quero que eu escalo aqui Igual de pisar no chat Jamais É só amor Para com esse chat maravilhoso Subi ou desci Subi ou desci Eu vejo que desci O Sor criativo Torna Seu sonho de realidade Ué Esse aqui eu não peguei não, gente Alguém desenha pra mim? O Sor Será que era de algum sistema operacional antigo? Aquele jogo Ah, do Dream Ah, não cheguei nem perto Nem em sonhos Ah, ah, ah Ah, ah Hoor, Sachet Ah 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 Olha só, velho Okami, né, velho Pintora celestial, uma verdadeira artista De talentos divinos Muito legal, né, ficar pegando as referências, né, cara Esse jogo é foda, velho Foda a hora ficar indo atrás das referências, né Pra ver se você conhece ou não Top Fica aquele lá que precisa de 100 Talvez pra pegar aquilo lá, né Vai, filhão Agora vai pegar mais um sisteminha pra nós Partiu Depois eu volto, chat Eu vou encontrar outros amiguinhos do chat Pra fazer companhia pra vocês Procurar aqui Só pra ver os negócios Olha lá, ali tem dois tornadinhos também Que ainda não entendi bem Os tornadinhos, gente De jeito que eu não fiz nenhum Aqui Acho que eu liberei Olha lá, falta um Um negócio, dois ali Dois treco Entendi Nossa Aquele ali é o Jipiu Ou cipiu Ou cipiu Arquipélago Agugu Vai fazer 100% de jogo? Sei lá Se vocês estiverem curtindo Eu também Oh, caralho Tá vendo um bagulho aqui Nem preste atenção Ah, tá Esse aí já foi mais O Neto já Deve ser mais ligeiro, hein Nath Pra escapar da Pegar aquilo ali Pra escapar da Das mãos Bravas da Moderação Será que dá pra passar aqui? A gente ganha alguma coisa? Como é que desgraça? Ah, pegou Olha aí Alax É, o cara jogou Com a constituição Do chat Debaixo do braço, né Tá ligeiro Será que dá pra ir na água? Tá Ah, dá pra ir na água Aqui, pô Dá pra ir pras outras ilhas? Ah, Nath Nem precisa esquentar muito isso aí não Porque é... Meu Deus Tamanho do texto Toma 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 Tem negócio pra puxar ali Olha Ah, aquilo ali tá de boa, né Aqui, ó Fez até um amiguinho Volta, volta vagabundo Volta pro chat Aqui tá com o maior card Que eu vou perder Nossa parada, hein Tá mais abertinho aqui Eu falo só isso Mas quero moeda assim, hein Véio Pra gente abrir mais Mais gacha As musiquinhas podiam ser Umas Umas Remixes de músicas Das franquias Playstation, né Meu pai amado Deixa eu botar pra trás já Ah, ainda tô explorando aqui Ainda tô explorando Eita Vem lascando Olha aí Vai me dar uma bugada, velho Ainda tamo indo Tamo indo Mas cadê Onde que tá esse bot aí Eu tava achando que a tartaruga Era um Pela carinha E ainda tamo 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 indo Tem um ali preso Não sei se é esse Que vocês estavam falando Mas aqui ainda não sai, não Tem um escala na árvore Tem uma cobra ali, velho Caralho A mãe da cobra Ih Era esse aqui Que vocês estavam falando Mais um aí Puxete Uh Então Não sei se já fui Estou falando neles Eu não fui, não Já fui em alguns Eu acredito Então fomos aqui, né Isso aqui vai me bugar, velho Certeza Certeza Do Tornadinho Do Tornadinho Eu tenho que ir lá logo Não vou acabar esquecendo Eu acho Eita Ah, ele bate no Shai Nossa, eu tenho que fazer isso aqui de novo Se for ali Vai quebrar, né Virou um joinha Ah, pê marido Olha lá, olha lá, olha lá Bate aqui, irmão Legal Olha, não esquece de dar joinha no vídeo do YouTube depois também, gente Ou quem estiver já vendo Vai esquecer, hein Mais um do chat resgatado Eu acho que esse aqui é pra quebrar mesmo Vou descer primeiro, né Prisioneira élfica tem que ser levada pela mão Isso aqui eu não sei Onde que eles aqui? É do mão de guerra, né Ah, do Aiko Ah, tá bom Olha que eu desloguei a versão que saiu mais recente Eita, olha lá Vai atirando Ah, tá ali, ó Rapaz, onde ele tá enfiado, velho, caramba É um lugar sinistro Mano, como assim um astrobot Tem um esqueleto por dentro, né De titânio Aloha Que macaquinho ali, né Ai, ai Tem que lembrar Yakuza, né Tipo Eita Tão se pegando aí Vou deixar Deixa o casalzinho aí, né Me atacaram, né Meu Deus Tá, voltamos de volta Tá bom, né Vambora Acho que já pode ir, né Hahaha Mãe Tem uns piratas, né? Me deve ser a continuação, né? Segura aí, macaquinho! Só me dá aqui, maca! Ae! Já tem dois gachas garantidos, hein? Ixi, Maria! Aí, ó! Do arco também, né? O Ico! Tava escondidinho, velho! Vocês viram esse? Esse tava escondidinho, hein? Safado! Ah, será que aqui ia explodir? Alguma coisa? E ele ia cair aqui? Eu acho que eu fiz do jeito mais bosta! Talvez... Achei que talvez ali explodisse e ia perder! O Ico! 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 O o... O Ico! O oh! E aí E aí E aí O que é sério E aí E aí E aí Sincronizar pula e beleza lá vamos nós E aí E aí E aí E aí Pede as moedinhas e pegar de novo senão já é E aí E aí O burrice, meu Deus, caraca, mano. Ih, acho que falhou, hein, Dusk? Quer dizer, é, acho que falhou, hein? O negócio do... Ai, ai, ai. É a hélice do GTA, aquilo ali, né? Ah, não, vai pegar em mim, vai pegar em mim, ai, não, puta que pariu. Mano, chega, né, gente, chega, né? Chega, né? Vambora. Nossa, olha que volta aqui. Prendeu aqui. Nossa, cara. Desisto daqui, eu nem vou pegar mais. Quem foi o bobo? Quem foi o bobo que mandou isso aí, velho? Deixa eu limpar tudo bonitinho. Tô com medo agora, velho. Ai, velho, e agora, mano? Ai, velho, e aí, ele salvou aqui. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. É. Um X ali, gente. Ai, meu Deus, meu Deus. Terceiro quebra-cabeça, gente. Pra achar o secreto lá, né? Ó. 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 É estranho. Será que vai aparecer? Dá um F5, Dusk. Às vezes o alerta dá uma bugada, né? Ó. 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 Okejá. Ó. Ó. E aí Ué Uma coisa estranha aqui, hein? Ah, então, tá ligado, o X, né? Mas achei que ia começar alguma coisa, tá ligado? Onde que era o X? Era pra algum lugar doido aqui, né? Será que era dentro do olho? Não era essa caixa, né? Poderia ser aqui, tá ligado? Deixa eu ver de novo. Será que era naquela arvorezinha lá, velho? Não era nada demais, né? Era nada demais, né? Bom, vamos lá, vamos ativar ali o negócio. Desaparece o bicho. Rapaz, é o cani, velho. Cani, uá. Ah, não. Não é não. Caraca! Mano, pera aí. Não tá muito grande, não? Eita! Nem vi. Tava olhando pra cima, tá. Caraca! Tava olhando, bicho! Receba! Que? Tá de brincadeira com o time, né? Nossa, aqui tá me lembrando Metal Gear Rising, velho. Penúltimo boss lá. Cenadões no robozão, velho. Nossa! Nossa! Que fácil! É, gente, não é só os like. Ó. Será que foi só isso mesmo? Ah, ali, ó. Acho que... Caraca! Acho que talvez aqui que a gente tenha acesso ao lado direito, ó. Ih, pô, umas maidinhas ali. Ah, aqui o tesouro, ó. Será que parece um tesouro pra mim? Ó, troféu de ouro no Playstation. Ai, ai, ai. Ah, tem um balozinho aqui, ó. Escondido. Ueiko! Ah, era um cofrinho! Não! Aí, o Tornadinho. Ah, agora sim. Primeiro. É uma fase secreta mesmo. De facto. Então, uma é na foca lá, né? O outro, vocês sabem onde é? Mas isso aqui só libera se pegar os três que quebra a cabeça? É. Rapaz, lembra aquelas fases bônus do Sonic, né? Uma galáxia, velho. Lâmpada no limbo. O quê? No limbo? No limbo? A casa do chat. Caraca, o que é isso? Olha o tenebroso, tá ligado? Animal! Animal! E aí E aí E aí E aí o caramba e uma bater aqui dananã até vamos salvar aqui mesmo que eu morro e eu estou salvo e olha eu morri e os botes e é o chat né eu tô salvando e se perderam aí pela pelas galáxias e aí é mais um do chat aqui ó que é isso mexe já viu assim eu tô achando esse melhor que primeiro é tão legal quanto eu acho e a fala sério aqui até um aqui você vários quadratinhos bolinha ali né o chat é o chat é o guardando você não é gold não deu para jogar o do crime hoje em foi por uma boa causa eu tô salvando chat né fazer o que já está em perigo nossa é o dante dante foda velho a lá gente a não vi a filho de espada demônios nunca choca eu meio que o eu vou colocar de novo não não precisa e não vai para pôr vai O vagabundo está querendo me acertar. O que é o Alucard? Vampiro campeão, aquela presença que deixa uma marca, uma marca, entendi. Bom, isso é alguma coisa do Castlevania, algum deles. Chutaria o Alucard, né? Mas não parece muito. O que parece mais, gente? Eu saio do caixãozinho e vou ir mais. Meu Deus do céu. O que é o Alucard? O que é o Alucard? Pera aí, velho. Pera aí, velho. O que foi isso? Ai, que corno! Pera aí, pô. Pera aí, velho. O que é isso? O que é isso? Não dá pra pegar? Deixa aí, então, pô. Tá caos, velho. Ai, ai, ai. Será que o Belmond vai ter que troslar o bicho lá? Será que eu vou mudar aqui? Será que é um tempo nananã ali? Não é. Como que eu tirei daqui, meu Deus? Coitado. Será que dá pra quebrar assim, ó? Não. Calma aí, eu já vou te salvar. Será que é do outro lado fazer alguma coisa? Eu acho que é com esse vagabundo aqui. Nossa, errou. Opa! Acho que eu tenho que jogar e depois pisar nele. Talvez. Vou tentar. Jovemos umas caixinhas lá pra... Ah, tá. Acho que eu já entendi, mano. Tem um lugar pra subir, né? Olha. Tô gostando disso não, hein? Tô gostando disso não, hein? Tô gostando disso não, hein? É, a continuação é ali mesmo, velho. Dá um jeito nesse vagabundo aí. Ah, lá, velho. Tá, tipo, beleza. Acho que tem que dar um dibraldinho nele. Achei que ele ia levantar nós lá. Ui. Não consigo subir, né? Não é isso. Achei que ele ia jogar a gente lá pra cima, velho. Mas que porno. Já que eu tenho que me livrar dele, né? Pra gente passar. Vou chegar lá em cima. Será que eu preciso? Eu tenho que fazer ele em algum outro lugar, velho. Eu tenho que fazer ele em algum outro lugar, velho. Espera aí. Tinha que quando ele cair... Aí eu vou jogar o negócio nele. Vamos ver. Nossa, era muito fácil. Pelo amor de Deus. Eu achei que tinha que pegar e... Vai tomar no cu. É, não é. Isso aí mesmo. Muita skill. Achei que a gente tinha que subir nele, né? Tá, mas e agora? E agora? Pra eu subir nisso aqui? Aqui é... Vai ser pelo outro lado, né? Ah, é sim. Acho que eu nem precisava matar aquele corno, velho. Pelo amor de Deus. Perdi tempo. Ai. Ai, finalmente. Desgraça. Espectro revivido. Bom vampiro sempre se levando. Onde que é esse vampiro, gente? Teu pai, ô mano. Desafado. Ele é no... Nossa, um monte de fantasma, velho. Ah, dancei, gente. Alvo, né? Ai, ai, ai. Você não desvendou que você precisava? Ué, como assim? Passou tudo aí? Vamos, vamos naquele lá. Vamos naquele lá. No, do, da foca. E o outro? Alguém sabe? Quer? Aqui na galáxia do... Na nebulosa do... Ori? Tem dois aqui. Ó, tem um bot aqui, né? Vamos pegar. Já era o Little Big. O Gold. O Sony matou mesmo. Já tô indo pegar bagulho extra, assim... Não era agora, né, gente? Falei. Oxi. O que diabo é isso? Vai custar do... Vai custar do... Do esgate. O passarinho do Twitter? O que eu consegui? O que eu consegui? O que eu consegui? Ele tá me seguindo? Pra quê? Aqui não me indica coisas secretas? Ah, tem coisas estranhas aqui, né? Ah, não, é que era um outro item que tinha aqui, né? Ué, pra que serve esse passarinho? Estranho, né? Tá, vamos lá, era na tartaruguinha, né? Será que eu posso sair antes do mapa ali? Assim que a gente pegar? Uou! Eu não sei se passaria pra indicar onde tá os bichos que a gente deixou passar, né? Ah, é isso mesmo, gente. Entendi. É isso mesmo. Pô, é genial. Genial. Ali, cara. Como que eu não vi esse, mano? Na moral. É isso mesmo. Cada macaco em sua nave. Sai do planeta. Passarinho. Ah, pô, legal pra caralho. Então, pra isso serve o passarinho. Bom, aqui foi meio inútil, já que a gente já sabia onde tava, né? Mas... Pegamos todos daqui. Outro... Pera aí. Aqui falta um ananã. E outro tornadinho. Era aqui que era o doco da foca? Acho que não era daqui. Ah, era naquele que eu tava, não era? Meu Deus. Eu acho. Deixa eu ver se isso aqui indica só o bote ou as outras coisas também. Ah, no Sunday lá, o da foca? E aqui, vocês sabem? Bom, talvez ele indique, né? É, que nem eu tava falando, mano. Às vezes é bom, né? Joguinho assim. Sai um pouquinho só das matanças, né? Isso aqui é um ótimo jogo pra você deixar na sala rodando lá, quando vem família, principalmente de crianças. Geralmente deixa suíte também, né? Isso aqui é um bom pra quem não tiver suíte, né? Tem aqui sempre que os sobrinhos vêm aí, tá ligado? Deixa o suíte lá ligado na sala. Esse aqui é um bom jogo também, pra deixar. Ah, esse aqui é um mapa do Tio Crash, né? Esse aqui é um mapa do Tio Crash, né? Isso aqui eu cheguei, eu não tinha a peça aqui. Isso aqui tem que achar, gente. Essa peça aí, velho. e ali é onde tava o crash né então se algum lugarzinho mais escondidinho né oi 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 ele tava pisando atrás a não droga nem reparei mano E agora? E agora? E agora? Acho que não tem como voltar, não. Só que ali já pegou o checkpoint ali, né? O azulzinho não volta de trás, né? É, voltou aqui. Pô, aí é foda, hein? Deixa eu iniciar, então. Será que era o quebra-cabeça ou o tornadinho? A gente volta rapidinho, ó. Ixi, vou comprar de novo. Ah, custar zero. Ele já comprou. Ah, custar zero. Ah, custar zero. Ah, custar zero. Ai, 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 ai. Vou fazer o design nele agora aqui. Ah, aqui, ó. Agora estou vendo ele apitar. Me dá uma vibradinha bem de leve, mas é tanta coisa vibrando aqui, velho. É foda. Ah, mas como que eu abro isso aí? Eis a questão. Vou jogar esse treco aqui. Não, né? Parece que ia te levantar. Ele não seja por aqui ainda. É como que vai para lá, velho? Ah, que era isso aqui que aciona? Não. Não vou jogar nenhum para dar soco aqui. Vamos ver se é por aqui, talvez. Por fora? Não vai ser, né? Isso aqui não tem nada a ver. É onde a gente continua, né? É onde a gente continua, né? Um gato. Um gato. Bate nele. Um gato. Bate nele. Bate nele. Ou será que é quebrar todas as tochas? Pode ser todas as tochas, né? Ah, era as tochas. Aê, gente! Nice, nice! Que lucro! Olha as tochas, né? É, pelo menos, não é. Os quebra-cabeças realmente é só para quebra-cabeças, hein? Não precisa achar os quebra-cabeças, né? Achei que tinha que achar todos os quebra-cabeças, porque aí liberava o secreto. Todas as pecinhas lá. Altas diversões. Vamos ver. Aê, Dusk! Agora foi, hein? Valeu, mano! Um pouco bugado, né? Olha o boneco do poço. Tá maluco? Tá doidão? Oxi! O guitarrero aqui, velho. Tá doidão? Vamo Forward! Vamo E aí E aí pra ir para cá a impressão minha eu viajei achei que tinha uma plataforma livre E aí E aí E aí Mas tempo né que não tem um joguinho Lego né vai ter agora do Horizon mas E aí E aí vai ser só suíte mano e seria estranho não é mais acho que não é E aí E aí Ah uma raposinha ali Parece a Gritiscover Meu Deus Que coisa fofa Não precisa chegar perto né Ai meu Deus Aqui é a parte de refrigeração do Playstation Ai ai E aí Ah desgraça É é escreveu a mesma coisa E aí Ah, que inimigo, velho. Ah, esse aqui é daquele bebê lá, saiu até o remake do salvador de Mudokons, não puxa o dedo dele. Eu até joguei recente aí, velho, saiu, né, um master remake, sei lá. Boa, Gold. Newton. Boa, tinha que estar uma rockzão aí, a guitarra, né, velho. Por que que não tá? Mais um do chat. Cara, pior que eu acho que não é mesmo não, né. É, mas eu acho que lá não, os bichinhos lá não eram os Mudokons, eu não lembro. Vai, sacou, vagabundo. O jogo mal fofo foi calando para o palavrão, né, gente. Um outro lá? Lá onde? Lá o quê? Lá onde? Você não tá falando daquele lá frente, não, né? Ah, pegou aquele ali. Devolve o bichinho, vagabundo. O escudeiro muda com... sempre ri da mesma piada. Ah, o último tava aqui, ó. Uh, uff. Aí, nice, nice. Ih, rapaz, faltou... Quebra-cabeça em algum lugar, hein. Mas quebra-cabeça é ok, né, te pegar depois. E, uh. Do Oddworld seguidor Mudokon. Olha aí, ó. E aí Opa E aí O que é que mandaram aí vem E aí Aí O mapinha secreto Desvendado em gente E aí E aí Agora vamos pro Vamos tentar achar mais um Outro secreto, né? O robô, né? O robô é forte Da foca era no Sunday, né? Aqui Tá Tem um simbolozinho ali Aqui tinha só no Metal Gear Muito bom A foquinha lá Eu nem preciso pegar o bichinho, né? Droga Não sai não, palhaço Cadê? Ah, esse aqui tem que jogar lá na foca, velho Vamos ver, né? Se vai dar Tem que Fazer ele vir mais pra cá assim, ó Tanto faz Acho que depende da onde Solta, né? A hora Ah, tá Não, dá pra virar a câmera Olha lá, velho Caraca Foda 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 Saudade daquela música Tem que jogar playroom de novo, ó Eita, nós Não é um noob qualquer aí, ó Ai meu Deus Uns bichos dançando aqui Cogo melódico Meu amigo Vamos ver, né? Será que vai ter uma musiquinha maneira aqui? Oxi Ai, cara Às vezes eu esqueço que eu tô controlando a vinha E só vai, tá Controlando o controle, né Aqui nessas águas já não tem nada, né O que é? Ha, ok, né Matador de vampiros Vem de uma longa linhagem Ai, agora sim, né Agora sim, né Nossa, mas tá dividido em dois mapas Que coisa, né A gente pegou um pouco O mapa anterior Será que nos secretos, assim Vai ter mais Ou antes não era Era, né Também Sei lá Que diabos eu tenho que jogar ali, velho Falta na água, coisa Ah Aqui, ó Ai, não é E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem que puxar o rabo dele Estão dançando ali Olha a moral A gente me enganou Não achei que ele ia na pedra Espera aí Bora Encoce o vagabundo Toma Ih rapaz Não chega ali não Parece com a florzinha O bichinho dançando aqui O que Finalmente Gente Olha aí Rapaz Sonho do caçador Turista de Yarnan Destinado A grandeza Da terrível maldição Aê Esse aqui eu já sabia que tinha Tinha mostrado alguma Minagem ou trailer Sei lá Caraca Aí sim É legal Se pudesse usar Skin Né É Todo Passo E 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 aí Ah, tá e morrer aqui aqui She doesn't sound like a flogger Vagabundo, nojento, salafrário Não dá não de descer não dá não né se bem que é talvez aqui de descer quer dizer vão descer e depois subir porque e rapaz vou correr para trás ali nossa vou comer mais pera aí então aqui a gente vai voltar tem checkpoint é hum 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 não podemos descer então sei lá é é caralho vagabundo, sai dando banho nesses trouxas aí agora é o alucard né agora é né é possível dampiro destemido completo oposto do pai olha aí aquilo lá era o Drácula mesmo então saiu do caixão né agora sim velho aqui lá lá foi talvez o que está faltando ali estivesse naquelas plantinhas talvez o que está faltando ali e aí vagabundo chapelo rabo e aí 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 cuidado aí amigo com amizade nossa bom matou trouxa ali também né tinha me matar ai ai que bom e aliás tem que passar por cima né fazendo assim ó ai droga achei que ia sair alguma coisa no chão ali velho e aí 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 o e e aí e aqui e aí e o e aí e aí Tem nenhum bote escondido aqui? No final? Estranho. Faltou dois, né? Provavelmente ali do... Aquela onde está as plantas lá, né? Mas pegamos os três importantes, né? A gente vai para o Gacha lá, né? Faltou um quebra-cabeça. Isso aqui a gente fez tudo, né? Que está com a bandeirinha dourada. Quando ele ataca, ele já vai para a nave. Era isso aqui, né? Sistema tentacular. Surpresinha. Ah, lá não. Nem fui lá ainda. Isso aí é só depois, só depois. Vai ter que ir lá de qualquer jeito, né? Então, acho que não precisa ficar voltando. Nem perdo. Ai, caraca, velho. Dá para virar o E-Tiro aqui, mano. Muito bom. Mano, as ideias, cara. As ideias, as ideias. Ai, velho, na moral. Muito bom, muito bom. Nem ferrando. Eita, preola. Ai, com medinho, velho. Ai, mano. Um de gato, cara. Não dá para tirar o... Eita, porra. Tirar o capacete todos ali para... Eita, porra. Ops. Ops. Não. Não. Esses caras aí, né, velho. Esses caras em paz, né, gente? Ó. Mentira, vou deixar nada. Ah, sou quem tira, sou quem tira. Foi ganancioso, foi ganancioso. Ganancioso, gente. Vou pegar e acompanhar mesmo, viu? Sem ganância, sem ganância. Aê. Ah, liberar a coisa. Tinha que derrotar mesmo. Acaba isso. A chinkz. É que é isso. É que é isso. A chinkz. o top a bico da no chat né e ainda nessa do munho é isso aí eu aposto que nem existe vocês inventaram essa aí olha as ideias é o mouse de computador esse aqui com bolinha né vou direto até hoje a gente tá usando agora o que é errado Que pouco, velho Mas, gente Espera um pouquinho Que já voltou Vamos embora, gente, continuar Olha o varal na roupa O varal, não, espera Roupa no varal É o botinho, botinho Ah, não, acredito É sério, cara Vamos lá, né Olha isso, gente Eita, o vento Acho que eu sou levado aqui, né Posso, cara Posso, 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 cara Nossa, acendeu O bagulho, fofo Ai, meu Deus O gatinho Com o ratinho Que coisa fofa, mano Olha isso, gente Ai Olha lá Olha lá Olha lá, sério Nossa Já fui direto no outro Ah, mas Tava certo, né Agora Perto Perto do Zaza Rapaz Se sincronizar Se cria o chan Com a hora Que a gente explode O bagulho ali Acertou Levanta, preguiçoso Volta lá Para a moita do chat Por essa Eu não esperava, não Ai, ai Teve o jogo copio Hoje teve, velho Mapinha novo no Golf Lá Até o O editor tava, velho Para você ter uma ideia Lá em cima Ah, não Tem nada Vocês tão ouvindo O barulho do pássaro Do bichinho Ó Tão ouvindo Andoando assim Então Tá bom É que tá saindo No controle, velho Achei que não tava saindo Pra vocês Só que eu tirei Esse bagulho De sair som No controle, velho Deixa eu ver Pronto Ó Tá aqui Depois de baixo Tá coberto de novo, né Ó Ai, ai Bom É Algo Errado Esse bicho aí Não tem nada Ali é onde eu já passei, né Jogo é de pé Sim Inclusive Estamos aqui Reunindo as paradinhas Os botzinhos De novo E peças Da nave PS5 Pra gente Voltar Viajar Pelas galáxias O chat O gato Ali é de pé Ah, é pra trazer pra Olha, pera Aqui é o do katamari Lá, velho Toma Vai, gato Vai, gato Maldade E aí Vou ter que virar rato Pra ele ir atrás de mim Alguma coisa assim Ah, porquinho Ou não Rapaz É garçou Sim que você nem leu a descrição É, ai Às vezes eu esqueço Vocês conseguiram ler? O que o cara Tá dizendo Talvez lá na nave Lá na Onde estão se unindo Na nave lá Deve aparecer Ops Ops O botão é tudo errado Eu acho que esse jogo aqui Vai ser muito mais fácil Pra os jornalistas Darem um gote pra ele Caso fosse assim Entre ele e o Mamaco O que vocês acham? Calma você também Boedora incansável Uma leitora ávida É um tipo de jogo Que eu acho que os jornalistas Conseguem terminar, né? Mas vocês viram A nota lá Noventa e pouco, mano O Mamaco tomou oitenta e dois Se vocês forem manter a coerência, né? Porque tipo No gote lá Acaba votando São os jornalistas, né? Aí, rapaz Aí, rapaz Aí, lascou com o Mamaco Ah, esse tipo de jogo O jornalista joga Adora, né? Que nem os jogos da Nintendo Sempre leva Quase cem, hein? Aqui fosse o da Nintendo Tinha levado 110, né? Ih, rapaz Nossa Voltou coisa pra caralho Esse aqui foi Foi mais tretinha Pelo jeito Prestei muita atenção Para se tivesse Alguns lugares Que dá pra ir Com o Ratinho Então a gente volta A gente já faz Secreta, né? Ele já faz Secreta Esse bicho feio Vamos boar Pior que eu não faço ideia De onde pode estar A fase secreta Isso aqui Não sou um coma, hein? Strike Tem Tem outro jogo, sim Tem o Silent Hill O que mais? O que mais? Tem outro Tem outro Silent Hill O que mais? O que mais? O que mais? Tem mais jogo Tem mais jogo Ainda estou Esperando esse ano A gente riu Ih Caramba Com certeza Que é o que eu já falei Esqueci de novo E agora esqueci de novo Vou marcar ali depois Olha a musiquinha Que relax Que relax Cargando uma santas Não dá pra interagir Não dá pra interagir Lembra aí Quais jogos ainda tem Pra sair Tem mais Tem mais Fala sério Fala sério Fala sério Não dá pra interagir Mas Vamos ver Vamos ver né Vamos ver Então que Então que faz Faz Depois do Valhalla O que mais? Vamos lá cara A ropa No bicho Eita vacuna Eita O bicho ali montado No No Bichinho aqui Que foto A gente vai ter um filme Não A gente tá regando A plantinha Que tá triste Já tá Tem Por causa desses Trouxos aqui Nossa Tem que sair da água Quando eles der o choquinho Mas não vão dar choquinho Tá indo sem nutrientes Ah Warhammer Eu queria jogar Mas não consegui Aqui Não sei onde pega Não sei dele Não tá muito caro Opa Pera aí A Warhammer Tá contando Ah é O Dragon Ball Pô Ah é Mario Party Esse aí vai ser legal também Esse eu vou pegar Esse Mario Party Aê A gente tava jogando Golfezinho Mais cedo Mais cedo né Ariano Nossa Aquele lá é do Daisy Será Ou o Daisy Goner É Podezinho né Não pera É né Só que a versão barbada dele O toqueiro valente O toqueiro valente Melhor ser do 1% Do que o frenético O toqueiro valente É desgordi mesmo né Gente Com barba e sem barba né Eita O fruto caiu tudo em cima das ovelhinhas Aqui Esse ano que saiu o Metal Gear O remake Acho que é pão É Eita Fui sugar Eita Fui sugar A água A água Em algum lugar Mitando lá O Mario né Que virou elefante No último jogo I wonder Ah Aí cresce plantinho Na hora Come daí Come daí Ok né Que isso Olha lá Olha lá Chega ali Não faço ideia Ah Tem mais aguinha aqui Chega aí Porque era uma vez Cabala já Cara Nem sei que jogo é esse É incrível Agraffa salvagem Ih Já era né Ai ai Ah Um alien VR Ah Ah Uma sucada aqui Eu não posso agradecer que você me é muito Você me deu a minha Você me deu a minha Você me deu a minha Mas se você me dê um pouco Dê um pouco E eu vou te dizer Um pouco Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Isso é como Se você lhe der Se você for Se você for Então Eu vou te ajudar Sobe daqui! Sobe daqui! Dá uma sugada nele. Tem que açugar ele, velho. Deu uma sugada mesmo, velho. Toma! Eita, porra! Vagabum! Proste, pode que eu estou de boa, hein? Mas está para lançar já. Ou lançou, sei lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oxe! Eu queria bloquear. Passou por cima certinho. Muito ruim! Ah! O que vai subir ali? Ah! Acho que dá para subir, né? Aí, ó Acho melhor dar uma sugada ali, né Eita, tem bicho ali, ó Tem bicho ali, deve ter mais alguma outra coisa Oxi Ah, dá pra sugar ele aqui Olha aí Escondidinho Ih, acho que já deixei um pra trás, hein Caraca, velho A cada vez que eu era o pior, pô Deixa eu levantinho Boa Caraca, será que ele chega ali? Não dá pra quê Ah? Não dá pra quê Não dá pra quê Não dá pra quê Não dá pra quê Ah, eu só tomo assim esse bagulho olha e não dá pra derrota esse bicho aí mas do jeito não e o louco dá para ficar em cima da casa plantinha eu perdi um botezinho pelo menos um já perdi já e tá vazio aí a gente consegue chegar lá velho é só voltar ver depois escondido aí vagabundo volta para cá olha lá um ali né prontinho ó pelo menos um ali a gente pegou ai desgraça baixa aí Kung Lao nossa eu ia lá embaixo será que tem que ir gritando né para achar ver se acha alguém ali ah tem um negócio para puxar aqui velho ops o que eu fiz não sai daí sai daí olha aí espiritual ajuda quem não consegue seguir em frente da onde gente é e aí e aí e aí e aí é a galá de uns preto dela né pode ser caralho pode ser, pode ser que é né é plausível bem plausível a nossa coraçãozinho esperando aqui enquanto vocês chegam no chat tem um coraçãozinho esperando vocês e aí o o o o o o o o A moedinha por aí, né? E a gente tem que ir então. A gente vai ter que subir pra algum lugar aqui, né, velho? Onde tem algum buraquito. Aqui. Não, pera. Não. Não faço esse buraco nem lascando, né? Ah, tá. Entendi. Faz sentido, faz sentido. Ok. Uma sugada, uma sugada. Nossa, nem vi esse bichinho elétrico no meio, mano. No meio daquele outro doi lá que o bicho trouxe. Ah, tá. Ah, tá. Tchau, gente. Ah, nem ferrou. Olha a série, mano. E bastante moedinha pro Gatcha, né? Mais dois mil. Alegria. Olha só. Vagabundo. Ai, caralho. Pulou de novo. Nossa. Bom. Agora é só ele não dar, né? Ah, ficou daqui. Ai, vagabundo. Caramba, não tô sem dar o pulo depois ali, velho. Pula. Ui. Quase não deu. Mas quando você pula... Você não sabe o que você tem que dizer. Ele morreu. Tá vendo? Não era culpa minha. O controle tá toda acesa aqui, mas... Tá descer. Tá no cabo. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá, bora vai. Opa. Olha... Aí... Não pulou, velho. Caramba. Tá. Ah, tinha que dar uma açugada. Já pular já... Já. Acho que depois que pula no melzinho ali, no... Olha lá. não foi de novo, sorte que caiu aqui depois que ele dá esse pulo aqui às vezes ele não faz o bagulho de planar não sei, parece que tem uma hora que o sol não vai não vai precisar dar uma sugada esse aqui é o pulo duplo droga olha lá, o pulo foi de novo não vou contar com esse pulo não fazer o ele dá a sugada não gruda o mel não é que não sei vai ter alguma coisa não consegui manter o voo vai ter alguma coisa estranha definitivamente não estou sacando o pulo com o melzinho mais o pulinho duplo dele eu vou tentar ir direto sem fazer aquele pulinho lá vou tentar ir direto sem fazer aquele pulinho lá fazer assim sem contar com isso aqui planador eu chamei ele pro x1 no tq cadê fiz a bolha aqui no bagulho eu não sou o bicho cogumelzinho não sei lá velho sei lá velho tem hora que vai e hora que não não sei direito o que eu estou fazendo já aqui é o caminho não né dá pra pegar de boa nossa nem vi esse aqui vai pegar de novo pegar né gente lá vai ficar lá sem negocinho nossa tem um desse lado aqui a verdade tem aqui né consegui expulsar dois ali troxas abri mão da moedinha ali mas vou ficar longe com esse bicho aí vai lá me deu é tem que entrar vim com mel de lá mas como que eu vou subir o daqui Ah, pera aí, pode crer, esqueci que ele esquenta com esse trequinho dele aqui. É o ovo, velho. Fugar o ovo? Caraca, velho, não se preocupe. Ah, conseguiu o pulo, velho. Ô, desgraça. Aquele pulão lá, velho. Ih, rapaz, já vi que isso aqui ficou ferrado. Ah, fugada no... Eu não consegui aqui, tá bom. Mais tais, mais tais. Não adianta fugir não, vagabundo. Faltou um potezinho. O meu geral dançou. Ah, é. Caraca, velho. Ministro demais. Aê, passou dos dois mil. Cadeu. Mais um monte. De Nostalgia 2 O primeiro foi qual mesmo? Não vai ser os quadradinhos Que rolou, tá debulhando o bicho Morri já Ah, foi o Ryu, né Ah, gente, peraí Meu Deus Meu Deus Meu Deus O bicho agora virou o Kuei doido do mal ali Isso Killmasters Quem? Quem será que é, né? Eu já tinha falado Ai, ai Muito bom, velho Muito bom É, tem que voltar lá no bagulho Não tinha que liberar aqui, não Ah, não Não fiz esse aqui, né Disca de minhoca Olha o bocão Eita Eita Dá pra ir naquela teia? Aparecer ali, né? Enganou Peguei Ah, sapinho de novo Ah, sapinho de novo Ah, sapinho de novo Ah, sapinho de novo Ah, meu Deus Olha quem tá aí, gente Esse eu duvido Vocês saberem quem é Duvido Duvido Sobre event imune Sempre sonhando Oh, mano Que spoiler Spoiler? Meu Deus Tem que falar logo no começo Ai, ai, ai Tá bom Ah, purei no caco Pensei que eu posso Rápido de longe Longe bicho Ai, cara Eu acho que o problema Ih Nossa, mudou completamente O problema do bagulho O quê? Nossa, o garanho Ai, ai É Tipo, todos os personagens Aqui a gente tem que pegar Um acessório, né, Lu? Será que depois vai ser isso aí? Esse cosp, né? Um safado Ele todo cosp Uau Tudo na ordem, né? Vamos, ó Fui todo torto, né? Mas deu certo, hein? Ah, mano Amor Ah, vagabundo Olha Eles viram onde Estava escondido Isso aqui, cara Que sacanagem Totalmente Perdida demais Esse, hein Olha aí, gente Esses eu duvido também Sabe, né? Contrabandista leal Às vezes conta mentirinhas E não, né? É Tira inofensiva, gente Confia O que é isso? O que é isso? Boa noite, boa noite. Meu deus, o bichinho preso na teia de aranha, gente, que dó, por enquanto estamos indo bem. Talvez nesse mapa a gente não precise voltar, não tem mapa secreto aqui não. Não sei se esse precisa colocar as duas, não, mas estou colocando já que é grande. Nossa, olha lá, gente. Ah, o terceiro não era Tom, nem... Olha lá. Cabeça de fungo. Mal humor é contagioso. Vou morrer, né? Mas peguei. E o gato? E o gato? Ah, seria melhor ir depois, né? Cogumelinha dançando aí. Ah, aqui é cheio de cogumel, por isso que era flow aqui, né? Nossa, amor. É só deixar ele vir, doidão, né? Ah, achei que ia cair. Caraca. Que? Que isso? Corre, gente, senão vão ser digeridos aqui. Vamos sair de metal? Aí, ó, todos os botes reunidos. Suco gra... Grástrico. Grástrico, tá certo. Gástrico. Fala sério, cara. Botando pressão... Ah, um suco trágico. Ah, tá. Falei errado. Já que tá trágico mesmo. Ô, bosta! Tô fudido. Ah, botou pressão. Já era, gente. Fiquei rápido, eu tô ferrado. Botou pressão, acabou. Acabei de descobrir uma coisa legal. Ah, cacete. Já voei. Pressão, pressão. Tá com carinho, amigo. Ah, tá. Não, pera. Tá com carinho, amigo. Tinha que fazer o elástico aqui. Pá, até... Ah, era isso mesmo. Dança geral. Olha lá o... Até o Corpseps dançando. Olha que vagabundo. Aqui. Ops. Ops. Vagabundo. Cuidado isso aí. Dessa porrada. Bua. Vai lá. Vai lá, vai lá. O desafio desabando novamente. Esse aqui era qual franquia, gente? Tudo que vocês lembraram. O voo aqui tá meio esquentadinho, gente. Deve ser outro esporte, então. Tem que fazer um atirar bola de fogo no outro? Não faz, então. Tá pro cima, apagar. Ah, é verdade. Ou não, né? Nossa, podia ser Bomberman mesmo, né? Ah, droga. Já sei o que tem que fazer, né? Porra, Mace, você não sabe que você perdeu, cara. Sério, velho. Você ia passar mal, velho. Falta nada aqui, velho. Mas eu vou me lascar também. Ah, não, cara. Não dá muitos detalhes, não, gente. Deixa eu ver depois. Finalmente, caramba. O que é isso aqui? Gente. Profissional do gol... Ah, deve ser algum jogo de golfe? Fã de páscoa, principalmente... Birds, Eagles e albatroses. De alguma franquia de golfe? Não tô ligado, não. Mas, pelo jeito, esse aqui é dos esportes mesmo, né? Será que vai ter o Ronaldinho? Vai ser do FIFA? Bora pro último mapa desse sistema aqui, gente. Apreitar o tacozão. Não, peraí. Pô, peraí, mano. Caralho. Pode ser Ab, não. Aí, bicho. Sacanagem, hein? Sacanagem, hein? Quer alguma coisa na água, já, gente? Ixi, maria. É um Kraken, mano. Kraken voltou. Tinha nada, não é nada. Fechão ali. Ow! É, dá pra quebrar esse carro aqui, né? Cara, pelo amor de Deus. Ei, mano! Toma, vagabundo. Tudo de nada. Vem aqui, seus trouxas. Por que é que eles estão com o... Nocton ali, velho? Ih, já não respiro? Vai dar? Ah, é. Ih, rapaz. É o boss. É o boss. Aí, os bichos que é pra achar, gente. Ó lá, velho. Essas lutas de boss aqui... Da hora, hein? Moral. Caramba. O acotacou. Acotacou, polvo, né? Faz sentido. Ah! Agora tomei! Ai, boadinho! É o Valtteri Bottas, né? Pots. Valtteri Bottas. Ah! Pim! Gomu, 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 né? Nossa, eu vou zonar isso aqui, velho. Maravilha. Ah, não! Tô dando uma punch! Ou seria um boxeador foda, né? Ai, ai, ai! Deixa eu fazer alguma coisa. Ah! Eu não sei se era pra dar um soco na hora, porque não tava acabando mais. Não sei se era pra dar um soco duplo na hora ali, pra duelar, tá ligado? Do jeito, eu acho que não era não, né? Era só esperar mesmo. Só tô com uma vida só. Ah, demorando muito, velho. Corre, botinhas! O chat depende de você. Ah, agora também, ó. Acho que é só demorado mesmo, né? Não é pra eu fazer nada. Tem que fazer ele acertar esse... Meco preto aqui. É isso mesmo. Relaxa. Eu acho que é pra acertar. O que vocês acham, gente? O que faz que brilha? Acho que tem uma hora certa pra acertar, tá ligado? Eu não sei, mano. Porque da outra vez demorou muito. O que é que ele tá olhando, né? O que é que ele tá olhando, né? O que é que ele tá olhando, né? O que é que ele tá olhando? Caraca, mano. Aí, ó. Aí, ó. Pra rivalizar mesmo. Pra rivalizar mesmo. Só que tem que acertar, né? Na direção certa. Ai. Oxi. Ai, ai, meu Deus. Por favor, não. Por favor, senhor. Botinhas, não. Vou tirar a bagaça dele, aí, ó. Ai, ai. Ó. Caraca. Tem que mandar um tsunami aqui, né, gente? Acho que ele vai mesmo. Meu Deus, Moisés. Ele tá mandando um tsunami mesmo, gente. Pega aqui onde a gente tá. Ah, o alto não pega, ok. Olá. Uia. Era pra bater no guarda dele. Ai, meu Deus. Parece que o jogo gosta de bater no olho dos gos, né, velho? Que horror, né? Imagina se pega no olho um negócio desse, né? Gente, ó. Ó, ruim, né? Tá ligado. Não quer ruim. Nossa. Pegar pelo... Que horror, não. Tá dando dó do bichinho, velho. Olha lá. Olha, tá covoando de novo. Olha isso. Meu Deus do céu. E agora? Esse imundo de água aí. Oxi. Me ferrei. Olha aqui. Não achou nenhum dos bichinhos, né? Espera aí. Ó. Ó. Meu Deus. Meu Deus. Olha aí, cara. Ah, já achou os dois de uma vez, velho. Ah, não, cara. Olha isso, velho. Ah, que da hora, cara. Ah, velho. Massa. Esses aí que vocês conhecem? Pareceu até cedo, né? Muito louco. Olha aí. Vamos ter que se unir com eles lá. Bora. Tem até os corpos do... Pote of War. Nem ferrando. Vou deixar isso aí pra amanhã. Vou começar nele amanhã. Pote of War é muito bom. Vamos lá no Gat. A gente começa amanhã com o Gat. Não. O Gat é bom pra finalizar, né? O Gat é bom pra finalizar, né? Ô, meu Deus. Não foram o mesmo mundo, não. Aquele do Tlo foi outro, né? Dos cogumelos lá. No anterior. Ah, mas se bem que é da mesma galáxia. Ou, sei lá. Sistema. Olha, completamos aqui. Tocos especiais. A garagem Dual Speeder está aberta. Você vai criar um visual totalmente novo para o seu Dual Speeder. Ah. Legal. Saiu? Já tava, né? Não é? Nouradinho. Ah, isso aí só pra deixar diferente. Tem outras cores aí. Vou pegar depois. Vamos no Gat. Nossa. Eu esqueci que isso aqui é safado. Vamos no Gat, gente. Ah, agora vai vir pintura. Tinha que ter vindo antes, hein? Porque agora vai dividir com muito mais... Olha lá. A tia do Deacon. Não há nenhuma igual. Vai dividir com os outros, né? Olha lá. Vai vir mais pintura. Estrela-rolante. Face Deca. Vamos ver se a gente pega do... Aê! Peguei escrito. Protetor. Gug. Mas você se sentir invencível. Literalmente, né? Olha aí. Conjunto anti-demônio. Faça combos estilosos. Ah, que da hora. Tomara que venha a arminha do Passador Agora tá vindo um monte de pintura Graças Pega macaco Não tem escapatório A caixinha do snack ali Guitarra de macaco, não exige talento Kit sobrevência Acerta em cheio no coração do inimigo Tá com medo Lâmina de Jade Livro de história Conta emocionante sobre o menor dos guerreiros Beleza de seis cordas Essa guitarra não está na sua mente Tem um caixão ali Bate forte o tambor Gerador de barulho Localização né Não é feita por Iá né Cajado da metamorfose Para pastores e espíritos inquietos Essa era do Kenna mesmo Essa aí confirma 100% né Sufato desconfortável Alguém tem uma umpada Lanchinho pra Yana Algo para compartilhar com o novo amigo Algo para descansar em paz Algo para descansar em paz Algo é Aí Caralho Basica de carma Cheia de recursos Olha lá Ah não gente Pelo amor de Deus Olha isso Olha isso Clipa aí gente Clipa aí Isso aqui é fofo Mas podia clipar todos esses trecos aí, pode apertar, não precisa nem botar tipo, ó, santuário de um caça-vampiros, um gel mesmo Lâmina insaciável, cifadora de almas, ali é vinho, né, confia Pote de biscoito, será que tem de banana? Olha lá, banana com leite em pó, comei Acabou, gente, acabou Muito legal, gati Legal que vai transformando tudo ali, né, muito da hora Vamos vingar, vamos vingar Ah, tem sushi, velho Ah, faltou um aí, ai, comeu Pego de atunzinho ali, né, gostou Mano, que jogo fofo Chicotada Chicotada Vira o Batman Caraca Porra Nem Eu vou dar que não Apenas Ok, né Não vem jogo Ai, rapaz Aí é foda, não fui eu. Nossa, aqui é do Dreams? Virou uma bagulhzão aqui. Olha os mamacos tudo aqui, velho. Caraca, velho. Vou pegar uma vara de pesca ali. Ai, meu Deus. Olha o do macaco na bateria, no tamborzinho ali. Olha lá, cadê? Esse aqui é o bagulho da Duracell lá, né? O macaquinho da Duracell, velho. Olha lá. Tá jogando o PS Vita ali? Ah, não. Playstation 1 com telinha e tudo. Caraca. Ah, não. Olha o do Crash aqui. Olha lá a dancinha dele, velho. Meu Deus, cara. Ah, na moral, cara. Olha isso, velho. Os caras... A ideia é muito boa, né? De ficar pegando... Todas essas collaborations aqui, né, velho. Olha lá, desenhando ali, ó. X-Bolinha Quadratriângulo. Oxi. Olha, tá disfarçado, velho. Verdade, que não dá pra ver os olhinhos de bot dele, né? Olha lá, velho. Olha lá, velho. Safado. Porra, velho. Xuriu. Pectug? Hadook? Ah, deu Hadook. Olha lá, que da hora, velho. Que da hora, velho. Que da hora, velho. Ó. Porra. É, mas é engraçado. Ele lá fica com o gole nas costas, né? O dedo de canto. Tem que ter o autor do cuidado, né? Olha do Kami, velho. Que foda. Ó. Ô, louco. Cara, que isso. Cinema demais, velho. Ah, dele não tem o caixinho ainda. O Spyro ainda não tem paradinha, mas ele faz alguma coisinha. Vamos ver aqui. Ele dá Parry, pô. Ah, velho. Esse é um foda, cara. Ah, não consigo bater nele. Dá o Parry, eu tiro, né? Pra quem não tá ligado. Tira o Parry no Bloodborne, né? Olha lá. Ah, velho. Que foda, velho. Nossa. Vermelho. Fica doida, lá. Fica doida. Ele não tem. Ah, ele tem. Ai. Olha o Dante dando os combo aqui nos demônios, olha lá. Com bolinha. Olha lá. Ó. Caraca, o combo. Olha o combo. Olha o combo. Olha o combo. Ah, velho. Foda demais. Cadê? Faltou, né? Mas não tem que ficar mais. O que que faltou, senhor? Ah, entrou na dimensão, lá. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ela arruma o One, lá. Caraca, brabo. Cara, bom demais, né, gente? Bom demais. Não sei qual que foi mais da hora, cara. Acho que doa caminho, né? Mas nem tem, né? O acessório ainda, né? Isso aqui é só... Não sei se todos vão ter, tá ligado. Ah, olha isso. Esse aqui foi sinistro também, né? Vamos lá. Mexe no mapa inteiro. O card foi bom também. Ah, agora foi com despertador, não foi com galinha. Bom, gente. Mas... É isso, então, né? Cara, genial esse jogo, velho. Muito bom. Muito bom, velho. Divertidíssimo, né, cara? Bom demais. Bom demais. A gente se vê amanhã. Né? Vamos com... Não, aquele ali que muda o mapa é alguma coisa do Castlevania. Não sei exatamente. Falta, tá ligado? Mas, por enquanto, é isso. Ou algum jogo de vampiro aí, né? Porque do Castlevania, não sei se aqui, tipo... Que tem um Belmond e o Alucard. Mas não sei se esse aqui também faz parte do Castlevania. Apesar de... De certeza é vampirão. Esse aqui... Ah, esse aqui não... Não, pô. Esse aqui é aquele jogo mantigão de Play 1. Que era Soul... Soul Reaper. Soul... Né? Ou tô maluco? Pô, acho que ele tinha uma roupinha tipo isso, né? Cadê? Soul Reaper, aliás. Soul Reaper. Será que não é? É, pô. Ela. É. Ali mesmo. Ah, esse aqui será que é do... Do jogo dele? Enfrenta algum Drácula? Esse aqui é do Soul Reaver, velho. Vê ali cada roupinha ali e a máscara, né? Tem a mascarazinha dele. Aqui, ó. Tô vendo aqui a imagem agora. Aqui, ó. Hum. É do Soul Reaver. É, deve ser vilão dele, talvez. Sei lá. Deixa eu ver aqui, ó. Soul Reaver. É o vilão dele aqui. Deu pra reconhecer por causa da... Da espada aqui, ó. A espadinha aqui é igualzinha. Não é isso. É do Soul Reaver esses aqui. A duplinha aí. Bom, gente. Mas é isso aí. Top. Um dos obstáculos. Boa noite. Do time to atsó. Vamos lá. Vamos lá. Hype, sim. E aí E aí Diz aprender. Vamos lá.